E voltamos agora com o professor Tiago Calaça, com a palestra Pensamento Computacional, adaptando conteúdo para a sala de aula no Brasil, com BNCC, CIEB e Microbit. Tiago, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo ao palco, agora o show é seu. Imagina, obrigado pelo convite, quero agradecer pelo suporte, Letícia, esses dias que a gente vem conversando, ao convite também do evento, por mais um ano de a gente estar participando. Esse ano eu escolhi um tema bem fervoroso, que a gente tem discutido bastante entre os professores, que é a questão do pensamento computacional. Então, hoje, para quem está assistindo aí, a gente vai ver um pouquinho sobre a BNCC, um pouquinho do currículo de tecnologia, de referência nacional, que todas as escolas podem estar seguindo, e é um documento oficial que vocês podem estar seguindo para estar dentro dos padrões em que a gente espera que as escolas estejam ensinando tecnologia, mais referente à questão do pensamento computacional. Eu vou explicar tudo direitinho para vocês. E, por fim, como que tudo isso se encaixa à utilização do microbit. Para quem não conhece, fica aí ligadinho, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Antes de começar, Letícia, tem alguma coisa? Não, já estou saindo. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau. Bom, pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. Bom dia, boa noite também, boa madrugada para você que está assistindo num horário gravado, tá? Eu sou o professor Tiago Calaça, mas antes de iniciar, eu vou só dar uma olhadinha aqui para ver se eu estou... Eu queria saber aí do pessoal que está online, de onde que vocês são. Enquanto eu vou abrindo aqui, só mais uma aba para apresentar para vocês. Comentar de onde vocês são e se vocês têm um pouco de experiência com o conteúdo, né? Sempre que alguém lê o tema, geralmente vem por dois caminhos. Eu vou um porque acho interessante, né? Já ouviu falar. E outro porque tem muita experiência e quer aprender um pouco mais, ou de repente ensinar um pouco mais para o palestrante, né? Porque eu costumo dizer que a gente nunca sabe de tudo. E eu estou aqui hoje para trocar a experiência com vocês, tá bom? Só ver aqui rapidinho. Professora Cristina, como sempre acompanhando... Problemas técnicos, pessoal. Estou falando aqui com o Tiago, já já de volta. Está dando para ouvir? Está carregando direito aí, Letícia? Está, está dando para ouvir. Agora você voltou. Ah, eu tinha caído? Tinha, estava travando um pouquinho. Mas agora parece que voltou ao normal. Tá, qualquer coisa eu pego um outro dispositivo aqui, porque esse aqui não... Aparentemente não está tão legal, tá? Mas você me avisa, dá um toque aí também no WhatsApp, que aí eu... Se estiver caindo muito, eu troco o dispositivo. Fazendo os ajustes aqui. Está travando um pouquinho, pessoal. Estou só verificando aqui se eu posso dar continuidade, tá? Beleza. Bom, está funcionando. Vou botar aqui uma apresentação, aí você... A Letícia que está aí, nos bastidores, ela vai aprovar. Se estiver tudo ok, passa na tela. Não é isso, Letícia? Beleza. Só um minutinho. Aí você segura só um pouquinho, Letícia, antes de colocar para ver se vai carregar aqui. Se travar, aí eu paro o compartilhamento, tá? Não tem tanta coisa assim para... Beleza, Letícia. Estou dando ok já. Se aparecer aí, você já... Bom, pessoal. Antes de a gente começar a nossa atividade, eu gostaria de... A me apresentar um pouco para vocês. Eu sou o professor Thiago Kauassa. Atualmente, eu estou diretor de uma escola de robótica chamada Controbot. E um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou aqui do estado do Amazonas. Para quem não me conhece ainda, sou da cidade de Manaus, da capital. Bem aqui no meio da floresta amazônica. A minha graduação, ela foi em licenciatura em informática. Mas voltado para o uso de tecnologias educacionais. Como criar objetos. A questão de ensinar dentro do contexto da educação básica. Então, do maternal até o ensino médio. É a minha habilitação para estar ensinando com tecnologia. E também administrar algum centro de tecnologia, uma instituição. Bom, então esse é o meu foco da graduação. Foi sempre em tecnologias educacionais. Ela foi para a Universidade do estado do Amazonas, aqui no Brasil mesmo. E parte dessa graduação, ela foi em tecnologia da informação. Lá na Quantlin Politecnique University. Que é uma universidade politécnica chamada Quantlin. Lá em Vancouver, na região metropolitana de Vancouver, no Canadá. E lá o foco foi mais em desenvolvimento de projetos. Na área de tecnologia da informação. Gerenciamento dos projetos. Então, hoje eu atuo nessas duas áreas. Como gerenciamento de projetos usando tecnologias educacionais. E hoje, estou finalizando aí uma graduação em robótica educacional. Está tudo ok aí, Letícia? Posso continuar? Está aparecendo aí. Tudo ok. Então, vamos lá. Passa aqui para o próximo. Bom, pessoal. Aqui é um pouco do meu trabalho. Que eu faço parceria com algumas empresas. Para utilizar o material. E também estar aplicando isso no nosso dia a dia. Nas escolas em que a Controbot trabalha. Tá bom? Eu trabalho com a Lego. A Lego Education. Para quem não conhece ainda. Ela tem um departamento educacional. Que tem todo o desenvolvimento. Pensado para desenvolver as habilidades principais do século XXI. E vários conceitos que vocês conhecem. STEM, STEAM, MAKE, robótica. Linguagem de programação. Então, tudo isso você vai encontrar. Nesse setor da Lego. Lego Educacional. Lego Education. Tá bom? E aí, eu possuo a certificação internacional. Da Lego Education. Para trabalhar aí com segmentos do infantil. Até o ensino médio. Tá bom? Fora outros programas aí. Que a gente participa com o parceiro. Do pessoal aqui do Brasil. Que representa a Lego. O Spike. Influencer. E aí, também tem o programa da First Lego League Junior. Que atualmente é a First Lego League Explore. É um programa de robótica educacional. Para as crianças que estão ali de 6 a 10 anos. Para mostrarem um pouco do que elas aprendem. Então, não é uma competição. E sim, uma iniciação à competição. De uma forma bem divertida. E sem competição entre as equipes. E também, o meu trabalho principal. Para quem já me conhece aí. É com a Fundação Microbit. A Fundação Microbit. É uma fundação de Londres. A do Reino Unido. E ela que é responsável pelo uso da placa Microbit no mundo. Então, para quem não conhece. Daqui a pouco eu vou pegar ali para vocês. Para vocês verem. É uma pequena plaquinha. É um microcomputador. Que você pode programar desde instrumentos musicais até robôs. E eu trabalho aí com a divulgação do campeonato. E... Esse é o Parque das Aves. O único do mundo dedicado à conservação de espécies da Mata Atlântica. Mais de 50% das aves que aqui residem. Foram resgatadas do tráfico e de maus tratos. Mas aqui, elas estão bem cuidadas e protegidas. Esse é mais um dos pontos turísticos de Foz do Iguaçu. A cidade-sede da Latino Air. E é daqui que eu te convido para participar dos debates do Espaço Chile. Onde nós vamos conversar sobre Educação 4.0, Aprendizagem Criativa e Filosofia do Compartilhamento em Sala de Aula. Além de outros assuntos relacionados à temática da educação. Participe! Cataratas do Iguaçu. Uma das sete maravilhas do mundo localizada na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latino Air tem o Espaço Argentina. Um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens. Participe do maior congresso da América Latina de Software Livre e Tecnologias Abertas. Um dos pontos turísticos mais visitados da tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina é a Itaipo Binacional. Uma obra que une tecnologia e a natureza, resultando em um verdadeiro show. E é daqui que eu venho convidar você para participar do Espaço Bolívia. Um local de discussão sobre segurança da informação, direito eletrônico e privacidade. Vão debater várias pessoas. Analistas, professores, doutores, estudantes, hackers, peritos forenses. E também outras pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento no tema da segurança. Continue acompanhando a Latino Air e participe. Voltei. Tem alguém ainda aí que caiu, pessoal. Desculpa. Bom, já que teve esse atraso aí, eu espero que a imagem esteja melhor. A transmissão também. Está tudo ok aí? Beleza, pessoal. Então vamos lá. Vou pular aqui uma parte da minha apresentação. Vocês já entenderam, né? Eu trabalho com a Lego, trabalho com a Fundação Microbiot, que é o meu trabalho principal. E também com o robô Otto, que trabalha muito com a questão da cultura maker. E outros quatro pilares. Eletrônica, design, programação e mecânica. Tá bom? E aí já vou pular logo para a questão da BNCC. Para quem tem estudado bastante a BNCC, ou para quem está querendo aprender um pouco mais. Eu pesquisei no Google aí para mostrar para vocês que é muito fácil de estar acessando esse documento. Você não precisa enrolar para aprender um pouco mais sobre o que a escola deve estar ensinando. Principalmente a partir do ano que vem. E o que os alunos têm o direito de estar aprendendo. Tá bom? Então, pessoal, aqui eu coloquei para vocês. Acho que vocês devem estar vendo aí o site da BNCC. E aqui no site você vai ver toda a documentação, um pouco de onde veio, para onde vai, a base. E aí você tem também como acessar o documento da BNCC aqui. Tá bom? E aí se você for, olha só, BNCC para navegação, BNCC em PDF. Se você for acessar aqui a BNCC, você vai ver que entre várias habilidades que a escola agora deve estar ensinando para os alunos, Existe uma lá que tem dado o que falar. É o pensamento computacional. Vocês aí do grupo já trabalham com o pensamento computacional? Já ouviram falar ou nunca ouviram falar? Vamos lá. E aí, pessoal, aqui na BNCC você vai ter acesso, como eu falei, a esse conteúdo novo. Tá bom? E tem a questão do pensamento computacional. E o pensamento computacional, como eu acabei de falar, tem dado muito assunto entre os professores, entre os educadores, por ser algo que as pessoas ainda desconhecem, principalmente aqui no Brasil. O currículo da BNCC, ele também tem algumas inspirações em currículos internacionais. E principalmente quando se fala em pensamento computacional, você vai encontrar esse termo mais dentro da área de matemática. Tá bom? E aí, existe um outro currículo que é um aliado da BNCC, só para explorar o ensino tecnológico. A cultura digital, ou o pensamento computacional, ou o novo ensino médio, visando as tecnologias. Então, tem esse conteúdo e ele tá num currículo à parte. Então, se você conhece a BNCC e já tinha ouvido falar sobre pensamento computacional, aí eu apresento para vocês aqui esta, esta nova aba, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui para vocês. Também muito fácil de encontrar, você digita aí no Google CIEB. E aí você vai encontrar aqui, ó, cieb.net.br. O CIEB, pessoal, ele tem um currículo de referência nacional para trabalhar com a ensino tecnológico, olha só. Deu uma mudada aqui no site. Currículos em referência, olha só. Vamos clicar aqui, para ver se ele tá aqui. E através desse currículo, você tem dentro dele a BNCC, com as habilidades ali que você tá trabalhando naquela atividade, da tecnologia, da programação, da robótica, e você tem o próprio código do currículo do CIEB. Então, esse currículo, ele é ideal para que você, na sua escola, esteja num padrão em que a BNCC seja contemplada, não importa em qual estado você esteja. Então, hoje, a gente tem um assunto que também é bastante discutido entre os professores de tecnologia, que é a questão da continuidade. Aí eu faço uma pergunta para vocês, para que vocês reflitam um pouco aí na escola de vocês. O que vocês ensinam de tecnologia hoje? Se o aluno de vocês se mudar para outro estado, será que ele vai dar continuidade ao que você tá ensinando? Ou você só tá ensinando por ensinar? Ou você só tá ensinando porque você gosta do que você faz e você, toda aula, pega um experimento diferente, mas você não tem uma base? Então, esse currículo, ele vem para ajudar nessa questão. Se você utilizá-lo, você pode ter uma garantia maior de que se o seu aluno sair do seu estado ou para uma outra escola em outro estado, ele poderá dar continuidade a esse aprendizado. É um ciclo todo pensado, especialmente para desenvolver a questão do pensamento computacional, da educação digital. Então, isso é muito importante que vocês tenham contato com esse currículo, tá bom? Para quem tiver mais interesse, eu trabalho muito com esse currículo para adaptação de material aqui para o Brasil, para estar dentro das escolas, e divulgo isso também gratuitamente nos grupos que nós temos, principalmente no grupo do Microbit Brasil, que é o grupo onde tem educadores de todo o país, gerentes, diretores, coordenadores, tudo para aprender sobre o Microbit, que é uma placa que ela é ótima para ensinar, além da lógica de programação, além da robótica, da cultura maker também, ela é ótima para você ensinar o pensamento computacional. E aí eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. Então, olha só, nós temos essas três áreas aqui, a cultura digital, tecnologia digital, e aqui você tem o pensamento computacional, que é o nosso foco de hoje. Então, para quem já estudou um pouco, sabe o que é pensamento computacional, ele tem quatro subtópicos, que são conceitos da área da ciência e da computação que foram trazidos para dentro desse currículo, e que inclusive já é utilizado em países como países dos continentes, como por exemplo, lá no Reino Unido já tem, na Austrália também já tem, Estados Unidos também já tem, então os países que são destaque com o ensino da tecnologia, referência no ensino da tecnologia, ele já tem essas atividades lá. Então, se você clicar aqui, você vai poder baixar o currículo em PDF de toda a educação básica, do maternal até o ensino médio, ou você pode acessar aqui pelas habilidades, tá bom? Então, eu vou deixar aí para você explorar um pouco em casa. E aí eu vou entrar no nosso último assunto aqui de hoje, bem rapidinho. Então, só para a gente recapitular, nós já, deixa eu ver se está tudo certo aqui, só para recapitular, nós já vimos um pouco sobre a BNCC, onde encontrar a BNCC, e aí da BNCC eu já pulei para o currículo do CIEB, que é um currículo conectado à BNCC para o ensino da tecnologia, em que você deve aplicar para que a sua escola esteja dentro dos padrões brasileiros, que acredita-se ser o melhor atualmente. E aí, depois da BNCC, e aí você veio para o currículo do CIEB, eu vou afunilar um pouco mais para o uso do microbit para desenvolver essas habilidades do pensamento computacional, tá bom? que você pode encontrar no site da Fundação Microbit, que é o que eu vou compartilhar aqui para vocês agora. Vou botar aqui, microbit.org. Nesse site, pessoal, você vai aprender um pouco mais sobre o mundo do microbit, esse pequeno microcomputador para criar várias invenções e desenvolver habilidades digitais nos alunos. O site, originalmente, é em inglês, tem alguns conteúdos em português, mas eu sempre indico que você deixe na língua materna da fundação ou da empresa que você está procurando, porque sempre tem mais conteúdo. Bom, então você vai aqui em Lessons, que são lições, e aí se você traduzir pelo próprio navegador, você vai conseguir um material legal. Não vai estar perfeito, mas vai dar para entender, tá bom? E aí você tem um filtro aqui, ó, de qual linguagem de programação você vai querer ensinar. É com o MakeCode? MakeCode, para quem não conhece, é uma plataforma que usa blocos como se fosse Scratch. É desenvolvido pela Microsoft. Ou você quer conteúdos em Python. Então, para iniciantes, é sempre bom o MakeCode. E aqui em cima você seleciona, você filtra a faixa etária dos seus alunos que você quer ensinar o pensamento computacional. Então, por exemplo, sexto ano, 11 a 14 anos. Aqui você vai encontrar todos os tópicos que você pode trabalhar. Por exemplo, aqui é um conteúdo para esportes. Você pode baixar, pedir ajuda de alguém para traduzir, ou utilizar o tradutor automático. Segurança noturna, para criar invenções com os alunos, para que eles peguem o microbit, programem e usem o pensamento computacional, para criar uma invenção de segurança noturna. Está um pouco aí alerta sobre os cuidados com o consumo de energia. E aqui, que é o currículo principal, que são os fundamentos da computação. Aqui sim, você consegue encontrar o pensamento computacional 1 e 2. Esse conteúdo aqui, pessoal, felizmente já tem traduzido, e ele deve ter circulado aí já bastante nos grupos, nos grupos do Brasil. Eu peguei o currículo aqui, dei uma olhadinha, baixei todo o material, fiz a tradução, dei uma melhorada, acrescentei alguns links, coloquei ele na nossa realidade do Brasil, dentro do currículo do CIEB e, óbvio, da BNCC, e ele está pronto para você utilizar nas suas aulas de introdução ao pensamento computacional, para a faixa etária de 11 a 14 anos. E o que é legal dele é que ele dá continuidade nas aulas, trabalhando com o microbit. Então, depois que você introduz o pensamento computacional, você vai ter as aulas de programação, e depois sobre os sistemas de computador. Todo o básico que um aluno que aprende, lógica de programação, pensamento computacional, lógica de programação, pensamento computacional, ou robótica, ele deve saber. Eu sou da área da computação, então, eu sempre digo que, se você parar para olhar, sempre, isso tudo surgiu, né? Grande parte de tudo que a gente faz na robótica, na programação, surgiu da computação. Então, na robótica, eles vão aprender, claro, a mecânica, mas eles vão ter que programar, e para programar, precisa ter os conceitos da computação, porque o cérebro do robô, o cérebro da sua invenção, ele é um computador. E assim, você vai desenvolver várias habilidades nos alunos, esse currículo, ele está riquíssimo para você trabalhar com eles, tá bom? Se você tiver interesse, é só entrar em contato com as minhas redes sociais. Dá para colocar aí no chat. Vou botar aqui, ó, o meu arroba do Instagram e do Facebook, é Thiago Calaça. Nós temos um canal no YouTube também, youtube.com.br robótica controlbot. Lá você vai ver um pouco também dos meus trabalhos. Então, é só você pesquisar aí no YouTube, no Facebook, facebook.com.br Thiago Calaça, que você vai encontrar o nosso contato, manda uma mensagem lá, a gente coloca você no grupo, os grupos, eles são bem organizados, são bem focados, eu peço que vocês mantenham essa ordem, toda vez que entrem nos grupos, para pegar esse conteúdo ou compartilhar o seu conteúdo. O pensamento computacional, ele também é aplicado em todas as outras áreas da educação, tá bom? Obrigado, professor Alisson, que sempre acompanha as atividades. Então, por exemplo, o pensamento computacional, ele não é só para as aulas de lógica de programação, pensamento computacional, robótica, na verdade, o pensamento computacional, eles são estratégias para que você consiga resolver esses problemas. e problemas do dia a dia e problemas também da computação, da robótica, etc. Tá bom? Problemas da vida. Pessoal, muitíssimo obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, entrem em contato para a gente aprender com vocês também, tá bom? É isso. Obrigada, Tiago. Pena que deu um pouquinho de interferência, né? Mas a palestra foi ótima. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que queira comentar com o Tiago, tá aqui o arroba dele, podem entrar em contato com ele. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada, Tiago. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom evento aí para vocês, fiquem ligados acompanhando o restante, que tá ótimo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.